Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer esse belíssimo chaveiro em crochê, que é uma pomba da paz, super linda, muito delicada e muito simples de fazer. Você pode estar utilizando outros fios, tá? Um fio mais fino, que ela vai ficar ainda mais delicada. E como eu falei, é um chaveirinho super simples e muito rápido de ser feito. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo. Então, se você já é inscrito aqui no canal, já deixa aí o seu like e já se inscreva, caso você não é inscrito ainda no canal. Bora lá pro tutorial? Vamos dar início a mais um tutorial e eu vou deixar todos os materiais aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode também deixar na área de comentários. Então, para iniciar, eu vou fazer aqui o anel mágico e vou subir três correntes. Uma, duas, três. Laço e aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 11 pontos altos. Um, dois. Fiz aqui os meus 11 pontos altos, contando com as correntes iniciais, ficamos com um total de 12 pontos aqui na primeira carreira. Agora, nós vamos fechar o anel mágico. E para a segunda carreira, vou subir três correntes. Laço. E agora, nós vamos fazer sete pontos altos aqui nesse último ponto, ó. Vou pegar ele dessa forma. Então, aqui eu faço sete pontos altos. Um. Dois. Então, contando com as correntes iniciais, ficamos com um total de oito pontos baixos aqui na segunda carreira. Agora, para a terceira carreira, eu vou virar o trabalho e vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Laço. E aqui no primeiro ponto, vou introduzir a agulha e vou fazer também um ponto alto. Então, a gente ficou com um aumento aqui no começo da terceira carreira. Agora, eu vou laçar e vou seguir fazendo mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Laço. E aqui no último ponto, vou fazer um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto da base. Então, vai ficar igual como a gente deu início aqui, tá? Aqui na terceira carreira, vamos ficar com um total de nove pontos altos. Para a quarta carreira, nós vamos virar o trabalho. E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui neste primeiro ponto. Então, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço um, três correntes. Laço. E agora, eu vou seguir fazendo sete pontos altos. Então, eu venho aqui no próximo ponto. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, contando com as correntes iniciais, ficamos com um total de oito pontos baixos aqui na quarta carreira. Para a quinta carreira, vamos virar o trabalho. E agora, eu vou pular o primeiro ponto. Venho aqui no próximo, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntes. Laço. E no próximo ponto, faço um ponto alto. E cinco fazendo mais cinco pontos. Então, já tenho um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aqui no último. Então, aqui na quinta carreira, ficamos com um total de seis pontos altos, tá? Para a sexta carreira, eu vou virar o trabalho. Vou pular aqui o primeiro ponto da base, venho no próximo ponto, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes. Laço, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto pra cada ponto de base. Então, um. Dois. E três. Ficamos aqui na sexta carreira com quatro pontos altos, contando com as correntes iniciais. Para a sétima carreira, eu vou virar o trabalho. Vou fazer três correntes. Laço e faço um ponto alto aqui no primeiro ponto. E pra cada ponto da base, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu venho aqui ao próximo ponto e faço dois pontos altos. Aqui no próximo ponto, também faço dois pontos altos. Laço e agora na corrente também, ó, nessa correntinha aqui do final, nós vamos introduzir a agulha e vamos fazer dois pontos altos também. Então, aqui na sétima carreira, ficamos com um total de um, dois, três, quatro aumentos, tá? Totalizando oito pontos altos. Vou virar e para a oitava carreira, nós vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. E agora, nós vamos fazer um ponto picô. Então, já tenho três correntes, vou fazer mais três correntinhas pra gente fazer o nosso ponto picô, tá? Venho aqui na terceira, ó, uma, duas, aqui na terceira faço um ponto baixíssimo. Então, dessa forma que a gente vai fazer todos os pontos picô, tá? Laço, venho no mesmo ponto aqui, ó, que eu subi as correntes e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, nós vamos fazer um ponto picô. Faço três correntes, pego agora as duas alcinhas de cima do ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. E vou seguir dessa forma por todos os pontos, fazendo um ponto alto e um ponto picô. E se você tá gostando desse conteúdo, já deixa aí o seu like e também comenta o que você achou desse chaveiro. Pronto, pessoal, cheguei aqui no último ponto, ó. E aqui, nesse último ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto, um ponto picô. Laço, no mesmo ponto, vou fazer novamente um ponto alto e um ponto picô. Ó, então, aqui no início a gente ficou com aumento, ficamos com as três correntes, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô. E a gente foi fazendo um ponto alto, um ponto picô, pra cada ponto da base. E quando chegou aqui no final, a gente repetiu fazendo um aumento com um ponto picô pra cada um dos pontos, tá? Então, vai ficar dessa forma. E aqui a gente vai arrematar esse fio. Para fazer as asas, nós vamos começar fazendo aqui o nó inicial. E a gente vai vir aqui, ó, aqui tem a primeira carreira, tá? Que a gente fez aqui, ó, sem contar com a cabecinha. Então, a gente vai contar uma, duas, três, ó. Aqui na terceira carreirinha, a gente vai tirar aqui esse nó inicial da agulha. Vou passar aqui, ó, dentro das correntes. E vou buscar esse nozinho aqui pra dentro. E em seguida, eu vou fazer três correntes. Laço. E aqui dentro, eu vou fazer mais seis pontos altos. Um. Dois. Então, aqui para a primeira carreira da asa, a gente ficou com um total de sete pontos altos, contando com as correntes iniciais. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço três correntes. Uma. Duas. Três. Pra dar altura de um ponto alto. E aqui a gente vai repetir a mesma carreira que a gente fez aqui na finalização. Do corpo. Então, vou fazer mais três correntes pra gente fazer um ponto picô. Venho aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Laço. Volto no mesmo ponto aqui inicial e faço mais um ponto alto. Em seguida, faço um ponto picô, três correntes e um ponto baixíssimo. Aqui, pegando as duas alcinhas do ponto alto, você pode também fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, a gente vai fazer um ponto alto, um ponto picô pra cada ponto da base. E agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Pronto. Chegando aqui no último ponto da base, nós vamos laçar e vamos fazer aqui um aumento. Um ponto alto, um ponto picô. Depois, laço no mesmo ponto, repito, fazendo um ponto alto e um ponto picô. Agora, eu faço uma corrente e a gente pode arrematar esse fio da mesma forma que a gente arrematou aqui no corpo, tá? Você agora vai repetir essa mesma asa aqui do outro lado. Pronto, pessoal. Agora, pra fazer o bico, a gente vai vir aqui, ó, bem no início da primeira carreira e vou introduzir a agulha na primeira corrente. Já estou aqui com o meu fio amarelo em mãos, vou laçar o meu fio, passo por dentro do ponto e subo duas correntes. Uma e duas. Venho aqui no próximo ponto, pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Em seguida, faço uma corrente e arremato o fio. Para fazer os pezinhos, eu vou contar aqui, ó, na última carreira. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no pezinho desse quarto ponto, introduzo a agulha. Já coloquei um fiozinho amarelo aqui na minha agulha. Deixo uma sobrinha lá atrás pra arrematar. E venho aqui entre esses dois pontos e introduzo a agulha. Levo lá pra trás e repito por duas vezes esse mesmo movimento. Agora, eu vou pular um pontinho aqui, venho aqui no próximo e faço a mesma coisa. Venho aqui, ó, no próximo ponto. E vai ficar dessa forma. Pronto, meninas. Para terminar, eu utilizei aqui uma miçanga preta, tá? Vocês podem estar utilizando um olhinho que mexe, tá? Vai da preferência de vocês. Vocês podem estar bordando aqui também o olhinho. Então, pra terminar aqui o chaveiro, eu fiz uma outra parte e não bordei. Mas, se você preferir, você pode bordar também, só tomando cuidado pra que fique na parte avessa aqui. Senão, vai ficar... Vai ficar errado, né? O biquinho dela vai ficar pra outro lado. Então, eu só fiz aqui uma nova... Uma nova pombinha, tá? E vou aqui colar minhas partes. Você também pode costurar, se você preferir, tá bom? Então, eu vou colar e volto com vocês, tá? Pronto, pessoal. E esse foi o resultado do chaveirinho de hoje. Já coloquei aqui o meu fechinho com o cílio de um alicate, tá? E já colei também a minha parte. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Já se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrita. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!